Música Conheci o João Gaiteiro num transporte de goiada Era o fiel mais estimido pra lidar numa arribada Tocando sua sanfona pela estrada empoeirada O João fazia graça, divertia a pia ousada Música Certa vez nós acampemos num retiro assombrado Falaram que um boi fantasma habitava este encerrado A noite já tava escura, precisei ir no vovado O João virou e me disse, você vai passar curado Música Essas coisas eu não abuso, mas não tenho medo não Eu disse, pois o João Gaiteiro tem a minha oração Corri a espora na mula, quatro quilos no coração Mas o meu trinta embalado eu levei de prevenção Não andei setenta abraça, o fantasma já surgiu A mula muito veiaca quis tirar eu do lombeu Eu gritei vou passar fogo, mesmo assim ele investiu Todo picado de bala no cerrado, o boi caiu Música Acabou-se ou foi fantasma que assustava os boiadeiros Pra ter um bicho de perto, eu chamei meus companheiros O Tarboi só era um coro, o destino foi traiçoeiro Dentro dele estava morto, o pobre do João Gaiteiro Dentro dele estava morto, o pobre do João Gaiteiro Música Música